A gente está em disputa de Champions, de a final do Mundial. Vai, seis, dois contra eu, com a bacia. Vai, 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 eu e Rafa. Vai, 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 eu e Rafa. A gente não é e Cláudio contra eu, só se eu ganhar, eu perder porque eu sou dozinho. Não, Sassi, engraçado, já o pé. Vai, colega. Vai, colega. Vai, colega. Vai, colega. Vai lá, Rafa. O nome é forte, ele. Vamos lá. Vai, colega. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá também. Vem! Fábustó! Ei! Ei! Vem! Vem lá! Vem lá! Vai! Pedalei e o cara chorou! Joga mais pro meio aqui, Arthur! Tá! Vai, Cláudio! Vai, Cláudio! Cai! Vem! 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 Ai! Vem! Vem! Não! Pera aí, deixa eu ver se o ar vai cair ali! Esparou, velho! Tá bom! Agora ele! Vamos! Morde ele, Alva! Pera aí, né? Vem! Vem! No segundo a que ele vai embora... Quando eu me encontrei um bobo... Vem! Vem! Vale, Cláudio! Vai, colega! Vai, credo! Chega, colega! Vai, colega! Vai, colega, joga! Corra, colega! Vem lá, vira, né? Ah! Bateu na atras! Dois a um! Você tá jogando com o cara, gente! Eu não sei se quer que eu jogue no meio, dizendo que eu faço tudo, porra! Vai, credo! O outro se armou! Se armou, puxa! Ah, que isso, velho! Três a um, acabou assim que é a primeira! Viu? Ah! Três a dois! Três a dois! Vai jogar lá no fundo, laças! Cuidado, ladrão! Atrás! Toca, desgraçado! Ó! Ó! Cara, com medo! Já falta o fundão! Valeu, Rafa! Eu peguei, velho! Ei! Vem lá, Rafa! Vira! Os dois te embarazam! Vira! Vem lá! Vem lá,ушul! Amor você? Vira! Vira, as um não é um pra trás! Vai! Vai! Ei! Um! Três vezes! Prepediu e não apareceu? Passou! Ladrão! Ei! Estoura! Ai, que engraçado! Volta! Vira, vira! Vou afundar! Bela! Tá bom? Bela! Bela! Vamos com ela! Vem! Tá bom? Cláudio! Cláudio Freestyle! Ei! Puxa pra trás! Ei! Ah! Pedi falta aqui! O cara me puxando! Trás ali! Vai! Viu, rapaz! Vem! Dá um rolinho pra trás! Vem! 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 Ei! 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 Tinho! Ah! Ah, que fraca. Vai, goleiro, não deixa não. 4x4. Você pode, né? Ei! Vem! Vem lá, vai virar. Vai, dolar. Vai, cai, ó. Deve ter nada que eu disse. Ficou tonto ali comigo. Só isso, tá de dois. Não ganha. Quando eu só elimina ele, ele vai pro outro. Aí vem o Arthur. Rapidão, rapidão. Arthur? Vai, 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 vai. Só mais pegar a bola aqui. Eu tô cana, ele não pega. Obrigado. Obrigado. Porra, goleiro desgraçado. Nossa. Ele não consegue a bola. Arthur? Tem que o Arthur, tira. Eu, Arthur. Tirar o Claudio. Eu tirava o Claudio também. Erdeu, velho. Erdei. Vamos, Arthur, vamos. Fica. Vai, Arthur. É isso, velhinha. Você não pega. Sai no carro. Olha lá, ele tem medo. Vai, Arthur. Vai tremer. Oh! Erdeu. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Cole ele, cara. Ele vai cortar, vai bater. Só fazer isso. Vai, quero ver. Corte, bate. É minha. Arthur. Arthur, volta. Vai, Arthur. Vai, Crepe. Porra, Cláudio, goleirão. Já ouve. Ah, ele é muito ruim, cara. Vai, gente. Fudei. Dois. Vai, caneta do cara. Porra, mas não dá em chão. É. Ó, três. Dois, três, fudei. Três, quatro, cinco, seis, sete. Oi, que bênção. Oi, que bênção. Mostra o dorsal pra ele, Caião. Mostra o dorsal pra ele. Ô, Caião, mostra o tríceps pra ele. Bíceps. 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 Bate a gubana. Vai, Matou. Aí, Renê, seu viado. Tríceps. Cortou a cabela, Renê? Aham. Renê, deixou a lavada. Olha, Renê, cortou a cabela. Renê, deixou a lavada. Pauleira. Cuidadinha aí, Renê. Ah, tá. Calma, Renê. Você não avisou? Calma aí, pernilha. Cadê esse? Cadê, cadê, cadê? Calma, Renê. Ó, aqui, Renê, tá na gravação. Volta. Olha ele. Caraca, eu choro. Cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê?